Música Amigos do SBT, mais um repórter do povo agora na cidade de Guapiaçu para mostrar a rodovia Cixatobriand e o gargalo, a falta de duplicação que liga Guapiaçu a Olímpia uma vez que somente foi duplicado de Guapiaçu a São José do Rio Preto portanto, a duplicação de Guapiaçu a Olímpia é uma medida extremamente necessária que vai muito beneficiar os moradores da nossa região Música Em maio do ano passado, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha informou que o trecho de 33 quilômetros da rodovia Cixatobriand entre Olímpia e Guapiaçu, seria duplicado pelo governo de São Paulo O investimento anunciado era da casa de 176 milhões Na época, a obra de duplicação estava prevista sem a implantação de nenhuma praça de pedágio Nesse trecho da rodovia Cixatobriand, a gente parou aqui para mostrar a ponte sobre o Rio Turvo no quilômetro 27 e foi nesse local onde ocorreu uma tragédia há muitos anos atrás que foi a morte dos 59 estudantes de São José do Rio Preto Passado tantos anos, o que a gente vê é que a ponte apenas passou por reforma haja vista que ela possui a mesma dimensão ela continua indo uma ponte estreita e simples E aqui o que a gente vê é uma passarela, né, para o pedestre que seria a única coisa que teria mudado de lá para cá e está aqui o leito, o leito do Rio Turvo na altura do quilômetro 27 da rodovia Cixatobriand O trecho que vai de Olímpia a Guapiaçu já foi palco de outros acidentes Em julho do ano passado, o motociclista de 47 anos morreu após sofrer um acidente grave na rodovia Cixatobriand Em março de 2021, uma mulher morreu depois de se envolver em um acidente com um caminhão bitrem Segundo a polícia rodoviária, a vítima seguia em um carro sentido Guapiaçu a Rio Preto quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão A mulher ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos Por meio de nota, o DR informou que o volume médio diário de veículos que trafegam pelo trecho mencionado manteve-se estável, em torno de 14 mil veículos dia e que não vê necessidade de intervenções Entre 2019 e 2022, o número de acidentes registrados nesse mesmo trecho registrou queda de 37% Informou ainda que esse trecho conta com faixas adicionais E quanto a ponte sobre o rio Turvo o DR assegura que o equipamento encontra-se em estado normal de conservação Mas que mesmo assim fará uma nova verificação no local A gente vai ouvir agora do Álvaro Costa, que é diretor de obras aqui do município de Guapiaçu A duplicação do trecho para Rio Preto foi enorme Foi um grande ganho para o município São 14 quilômetros de Guapiaçu e Rio Preto São 14 quilômetros E o trecho para a Olímpia, a gente também tem problemas Tem acidente de trânsito devido ao acesso de bairros ali próximos Indústrias de grande porte Caminhões que ali trafegam e não tem uma faixa de aceleração Eles entram no acostamento e já cruzam a pista O projeto que o município fez, desenvolveu Ele contempla desde a ponte lá do acesso à cidade Passando pelo cemitério Fazendo essa marginal ali do galante da indústria química Interligando lá no trevo Nós estamos aqui na cidade de Olímpia Para falar com o prefeito da cidade de Olímpia O senhor Fernando Cunha O que a prefeitura de Olímpia tem feito junto ao governo do estado No sentido de se obter essa conquista Ou não há essa preocupação por parte da prefeitura No trecho Guapiaçu-Olímpia já é um caso de polícia Não duplicar isso aí Porque morre gente toda semana Ou tem acidente toda semana É um absurdo se encontrar nesse estado Então isso é uma necessidade de Olímpia, de Rio Preto, de Guapiaçu São 20 mil veículos dia É uma enormidade que passa Aumentou muito o número de caminhões E assim, é um atraso para a nossa região Em termos de qualidade de vida Foi prometida pelo governo passado Três vezes anunciaram E até agora nada Nós temos sim Eu já estou trabalhando com os prefeitos da região Nós vamos ao governador Tarcísio Para que imediatamente ele proceda aos estudos E coloque isso para ser executado Não dá para esperar mais quatro anos E aí E aí E aí E aí E aí E aí